cheguei amores da minha vida filó da ser da terra amor hoje é dia de ó cuidar das madeixas olha como estão as madeixas da filó olha só olha o brilho estão bem hidratadas estão bem lisinhas mas olha essa receita além de hidratar seu cabelo deixar aquele cabelo sem frizz ainda faz com que ele cresça dá brilho devolve a vida teu cabelo tá detonado amiga tá amigo oh my god parecendo um rabo de egg espigado é hoje meu amor mas antes eu quero te dizer uma coisinha olha só preste atenção a vontade de preparar tem que ser bem maior do que a vontade de vencer porque vencer é consequência de uma boa preparação pense nisso filó da ser da terra amor é babado em a receita é porreta mas antes sabe se inscreva-se aqui clique nele inscreva-se logo após jazinha ative o sininho que tem muita gente que fala filó eu não estou recebendo os seus vídeos você precisa ser inscrito no canal porque senão o YouTube não te mandará vídeo Ah e quando se inscrever ativar o Sininho deixa o gostei porque a receita é babado corre aqui ela é rica em fósforo potássio e ferro proporciona elasticidade no cabelo e acaba com aquelas pontas duplas e aquele ressecamento essa receita caseira é uma receita de queratina natural preste atenção vamos usar o ovo o ovo porque filó é uma fonte de proteína de vitamina A B é um humectante natural ideal para cabelos secos e quebradiços a maionese que a gente também vai usar a gente vai usar porque meu amor porque porque ela é maravilhosa para hidratar o seu cabelo ajuda a alisar também e se acredita que dá vitalidade ao cabelo temos também o azeite e vinagre que são aminoácidos que ajudam a eliminar o frizz olha só que receita porreta potente e olha só quer se preparar aí para o final do ano não é não amiga e tá com o cabelo detonado ainda dá tempo de salvar corre aqui ó como está o meu balcão é super fácil aqui eu já mostrei em vários vídeos como se passa receita eu como passo sozinho eu passo embaixo do chuveiro olha só o que eu tenho aqui eu tenho eu para essa receita eu gosto da banana nanica bem madura quase naquele ponto de jogar ela fora certo que ela está escurecendo aqui eu tenho uma banana nanica bem amassadinha se você preferir você pode liquidificar porque aí olha só eu liquidifiquei só essa banana mas você pode liquidificar a receita toda porque aí não fica pedacinhos no seu cabelo ok então aqui eu tenho uma banana nanica liquidificada eu tenho um ovo certo filada sai da terra qualquer ovo é minha filha aquela que a galinha bota pelo né pelo mesmo é isso mesmo coloquei aqui um ovo certo vai mostrando aqui para o pessoal olha aqui como já está ficando bonito aí eu vou colocar uma colher de sopa da maionese que você estiver em casa certo se você faz a a sua caseira também pode ser dela vou colocar uma colher de sopa do mel olha aqui ó do mel filó da terra tá dando a vontade de comer essa receita não é para o nosso cabelinho vou também colocar uma colher de sopa do azeite extra virgem quem tiver óleo de coco em casa pode colocar o óleo de coco certo mas só para essa receita eu gosto ou do azeite ou do óleo de coco coloquei uma colher de sopa do azeite extra virgem agora eu vou colocar uma colher de sopa você vai colocar a máscara que você tiver em casa o condicionador uma colher de sopa certo de uma máscara que você estiver em casa aí amiga amigo é babado já mete um gostei porque o seu cabelo será recuperado a água será reposta olha aqui que bonito vem aqui mostrar essa receita maravilhosa olha isso gente isso aqui é saúde para o seu cabelo você não sabe o poder das coisas naturais sobre o nosso cabelo pele unha sobre o nosso corpo vamos voltar lá no tempo da vovó olha isso aí o que que você vai fazer vai para debaixo do chuveiro lavar a cabeça bem lavadinho com shampoo deixa ele molhado aí você passa mexa por mexa enluvando mexa por mexa embaixo do chuveiro coloque uma touca e deixa agir ali por 30 minutos mais ou menos 40 até 40 minutos é bacana e aí você vai lavar novamente com shampoo condicionar e finalizar como de costume se tem o costume de usar o secador pode usar se não deixe secar naturalmente se sobrar a receita porque ela dá bastante por ser banana nanique é grande você vai por no potinho certo conservar na geladeira e no outro dia você vai fazer novamente mas só que tem que ser de um dia para o outro você pode fazer essa receita até duas vezes na semana porque amor amor se teu cabelo tá nas últimas nas últimas quase pedindo para ser cortado essa receita vai salvar o seu cabelo amiga amiga eu lhe contei tudo isso me deu gostei não se inscreveu no canal não compartilhou não ativou o sininho tá perdendo em porque aqui no coisa de filó além da gente se divertir muito a gente aprende brincando olha só lá no vigo vídeo já cheguei coisa de filó oficial lá no instagram coisa de filó oficial também e no facebook também posso te falar tá perdendo os stories corre lá e olha só eu estarei aqui amanhã bem cedinho bye